É no Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé que é desenvolvido o projeto da FAT e para o primeiro semestre de 2012 estão sendo disponibilizadas 100 vagas. A FAT é a Faculdade Aberta à Terceira Idade, que ela foi implantada aqui no Unifeg desde o ano de 2000. Portanto, esse ano ela completa 12 anos de existência. O período para inscrições na Faculdade Aberta à Terceira Idade, a FAT, começou ontem e segue até a próxima sexta-feira, dia 2 de março. Os interessados devem procurar a Secretaria do Unifeg. Todas aquelas pessoas que tiverem interesse em vir aqui para a FAT poderão comparecer aqui na Secretaria no período das 8 às 11h30, das 13 às 17h, das 18h30 às 22h e fazer a sua inscrição. Ainda de acordo com a responsável pelas inscrições da FAT, no ato da inscrição cada pessoa pode demonstrar interesse por diferentes oficinas. A oficina de coral será oferecida às sextas-feiras, das 2 às 3h30 da tarde. De hidroginástica e natação, das 8 às 9h da manhã, às terças e quintas. De atividade física, às segundas e sextas, das 8 às 9h da manhã. Às quartas, no mesmo horário, será oferecida a oficina de dança. O curso de informática básica será oferecido às terças, das 7h30 às 8h30 da manhã. A oficina de cinema será às terças, das 7h às 8h45 da noite. A oficina de livro e memórias acontece das 2 às 3h das tardes das quartas-feiras. Será ainda oferecida oficina de rádio. Qualquer pessoa que tiver interesse poderá se inscrever desde que não chegue muito tarde, porque as vagas também são limitadas para algumas oficinas. Para participar da FAT é preciso ter idade mínima de 55 anos. Não há necessidade de ter grau de escolaridade. Ela não precisa ter nenhuma formação de ensino médio para se inscrever na faculdade aberta da terceira idade. Tanto a inscrição quanto o curso é inteiramente de graça, é gratuito. Então, todas as pessoas que tiverem esse interesse, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-las. Tchau. Tchau. Tchau.